Chaves e Chapolin chegam ao streaming grátis Mais SBT. Sim, eles estão de volta e disponíveis pra você assistir quando quiser e de graça. Bora saber tudo a respeito desse assunto. Então se prepare para se tornar um cidadão consciente e vem com a gente. Uma coisa já é clara, o pessoal do SBT tá postando muito no aplicativo Mais SBT e dentro dessa plataforma, Chaves e Chapolin são grandes destaques. A foto do perfil no Instagram é o logo do aplicativo, todo moderninho, com o chapéu do Chaves. Na descrição tem um, vamos tesouros. E dá pra pegar referência, é claro. Vamos tesouro, não se junte com essa... E antes mesmo dos episódios chegarem na plataforma e até mesmo passarem na TV no dia 12 de outubro, que marcou a reestreia de Chaves e Chapolin no SBT, na TV aberta mesmo, o pessoal já tava postando memes, trechos de episódios, já tava fazendo um esquenta. O pessoal tava realmente bem empolgado. É lógico, isso é muito legal. E aí, mais ou menos uns 10 dias antes do lançamento dos episódios no Mais SBT, que aconteceu dia 27 de outubro, domingo, o pessoal do SBT me fez um convite muito, muito incrível. Me chamaram para fazer uma live lá no SBT mesmo, ancorada nos canais do YouTube do SBT, Mais SBT, Vila do Chaves e Fórum Chaves. E o João, do Fórum, bateu um papo comigo. A ideia era falar sobre os episódios que estariam no Mais SBT, apresentá-los e contar umas curiosidades. Foi tudo muito leve, muito divertido, eu adorei. Quem sabe não é o seu primeiro passo para a fama no cinema? Ah, e eu sei que uma galera duvidou de mim quando eu falei um pouco antes da live. ó, galera, vou lá e tal, mas eu não tenho informações confidenciais, eu também não tô sabendo de nada. Muita gente chegou e falou, você acha que o Renan tá sabendo? O Renan já sabe de tudo e tal. E eu não tava, de verdade, eu fiquei sabendo pouco antes da live. Ah, sei. Acredito. Enfim, as histórias de Chaves que estão disponíveis para você assistir agora mesmo são Vamos Todos a Acapulco, que é a primeira parte da saga, Os Farofeiros e Os Farofeiros Parte 2, que são as continuações, A Casa da Bruxa, um clássico total, O Festival da Boa Vizinhança, última parte, esse aqui pouca gente viu, hein? Também temos A Morte do Seu Madruga, O Despejo do Seu Madruga, Eu Não Creio em Fantasmas, Mas Que Existem, também conhecido como o episódio do filme de terror, tem Uma Lição de Boxe, e A Briga dos Pombinhos, né? Professor Girafales num balde é épico. Boa seleção, gostei bastante. Agora vamos ver de Chapolin. Temos Doutor Chapatim e as Melancias como esquete, depois A Volta do Super Sam, Os Piratas do Caribe, Parte 1 e Parte 2, Palma, 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 não, Prêmio Moscânico, eu preciso fazer um comentário aqui. Segundo a lista CH do Fórum Chaves, que é um guia muito bem feito, que o pessoal fez ao longo de anos e todo detalhado, Os Piratas do Caribe são dois episódios de 78, esses aqui. Eu não gosto nada, nada de baixinhos. Eles me deixam muito nervoso. Isso está mais pesado do que filme pornográfico. E o que a gente assiste no Mais SBT, são esses aqui da saga Os Piratas. Olha só pra isso. As pirâmides do Egito. Olha só pra isso. As ruínas do Coliseu. Inclusive, na introdução do episódio, e isso foi mantido na versão que está disponível na plataforma, tem a locução falando o nome do episódio. Os Piratas. Mas voltando, tem a história do menino que jogava brinquedos fora, primeira e segunda parte também. O Louco, que também conta com o Dr. Chapatim. Os dois que passaram na estreia do dia 12 de outubro, Histórias de Bruxas e Abominável Homem das Neves. O Bandido, o clássico do Velho Oeste. E Ser Pequeno tem suas vantagens, o clássico crossover do Chapolin Chaves. Totalizando 10 episódios de cada. Tão pouquinho? Pois é. Quando a gente fala que a gente tem, sei lá, um pouco mais de 270 episódios de Chaves que podem ser comercializados, uns 250 de Chapolin, e aí você pensa só 10 de cada? É. É pouco mesmo. Não tem como negar. E aqui eu vou fazer alguns supositórios. Não tem nada confirmado. Mas pode ser alguma coisa relacionada a outros serviços de streamings que estão tentando levar Chaves e Chapolin para os seus catálogos. Até porque a gente não sabe como funcionam os direitos do SBT para exibir esses episódios numa plataforma como o Mais SBT. Na TV aberta, eles dominam. Agora, no streaming... Não creia nisso. Outra possibilidade é que o pessoal do SBT esteja fazendo isso como uma tática mesmo para segurar a audiência. Isso é muito comum e muito clássico. Pessoal de vários serviços, como por exemplo o Netflix, ah, vamos lançar uma série nova, coloca um episódio aqui, uma semana depois lança outro episódio, uma semana depois outro episódio, e isso segura a pessoa por meses assistindo, no caso da Netflix, pagando a mensalidade, mas no caso do Mais SBT garantiria as pessoas ali sempre com o aplicativo em uso por meses e meses, vendo as novidades, que não são apenas de Chaves e Chapolin. O aplicativo tem um monte de coisa. Mas é bom frisar que nada disso é concreto, nada disso é informação confidencial, nada disso tem confirmação de ninguém. Isso é só chismo da minha cabeça. Pode ser que só fiquem uns 10 episódios de cada mesmo e boa, e nada mude. E sinceramente eu achei que a seleção de episódios foi muito boa, o pessoal mandou muito bem e tem muita coisa legal. É claro que vários clássicos ficaram de fora. Se eu precisasse fazer uma seleção de 10 episódios só, eu nem sei como faria. Então assim, é natural, muita coisa fica de fora porque a gente tem muitos episódios maravilhosos. Mas tudo que foi selecionado foi ótimo. Ótimas histórias, ótimos enredos, ótimos roteiros. E, pô, pra falar em roteiro, deixa eu dar uma dica aqui pra você. A minha amiga Letícia Padilha, que é uma roteirista de mão cheia, manda muito mesmo, lançou um curso chamado Sou Roteirista? Falo com quem? Ótimo para quem já é roteirista e também pra quem deseja trabalhar na área, quem deseja conhecer mais a respeito do mercado. E como eu também sou roteirista, tô fazendo o curso dela e tá incrível. Tem muita coisa bacana que vai além da parte da escrita, muita coisa do mercado mesmo, da área. Como colocar a mão na máscara, como trabalhar. Mas é muito importante ter em mente, como ela mesma disse, que não se trata de um curso vendendo sonhos como a gente vê por aí. Não, é muito pé no chão, é vida real mesmo. É pra você que deseja trabalhar, se estabelecer na área e conhecer mais a respeito desse ramo, que particularmente eu acho incrível. E na boa, se faltava alguma coisa pra você confiar na Letícia, agora não falta nada, né? Ela escreveu roteiros por Edgar Vivar, o Sr. Barriga. Sério, imagine escrever pro Zenon. Quer coisa melhor que isso? Por sinal, tem coisa melhor sim. Por quê? A Letícia liberou 25% de desconto para os inscritos do Vila do Chaves. Gostei muito, gostei muito! Então, se você ficou interessado, é só mandar um e-mail pra ela, o e-mail é esse aqui que tá aparecendo na tela, e falar, ó, vim pelo Vila do Chaves, quero o meu desconto, ela já libera pra você. Então aproveita que é por tempo limitado, o link do curso tá na descrição, também tem lá o e-mail da Letícia e o Instagram dela, pra você conhecer mais a respeito da Letícia, da carreira dela, tudo o que ela já fez, e zaz, beleza? Não perca a oportunidade de aprender com uma ótima profissional, uma pessoa que é do meio, que é do ramo, e é claro, vem pro nosso time de roteiro e redação, que é muito legal. Voltando ao Mais SBT, a interface da plataforma tá muito interessante, é intuitivo pra usar, fácil de encontrar os programas, tudo muito tranquilo. Aqui você escolhe o que quer assistir numa boa, tem os episódios todos, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Se quiser matar a saudade das vinhetas antigas, também tá muito susto de encontrar. É só ir na aba, trailers e mais que tem ali, tanto de Chaves quanto de Chapolin, mas no caso do Garoto do Barril, tem até a vinheta original dos episódios. E o que eu achei mais legal de tudo, é que colocaram em português e em espanhol. Então, dá pra você curtir nos dois idiomas. Quer aprender um pouco mais de espanhol? Quer dar uma treinada no ouvido? Coloca em espanhol, é legal. Mas é claro que também tem nos contras. Muita gente falou que ficou muito travado, que tentaram assistir pela TV e não tava rolando, tudo muito travado, tela preta, nada funcionava. E eu percebi que esse problema de vídeos muito travados foram principalmente em TVs. E assim, eu não sei se tem alguma relação com televisões mais antigas e o aplicativo é novo, pesado. Então, não sei. Mas pode ser isso. O que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão? O que muita gente falou também é que não tinha opção de mudar de idioma. Então, as pessoas colocaram no computador, no celular, na TV. Acho que foi mais em computador isso aqui, mas o pessoal colocou lá e aí o episódio começava em espanhol e não tinha opção pra mudar pro episódio dublado. Outra coisa que comentaram é que seria muito legal se o SBT fizesse legendas dos episódios, porque ajuda muito ter a parte escrita ali também. Também tivemos pessoas falando a respeito da ausência do Mais SBT no aplicativo Roku ou Roco, não sei como falou certo, mas a galera do Mais SBT falou que isso será resolvido em breve. Pois assim espero. Também notei algumas pessoas falando a respeito do volume de propagandas do app. Teve gente falando, meu, a cada três minutos rolava propaganda, enquanto teve gente falando, meu, eu não sei do que vocês estão falando. Aqui eu assisti, liso, o episódio foi numa boa, em nenhum momento foi interrompido por propaganda nenhuma. Então aí eu acho que entra uma coisa de, pra algumas pessoas pegam um pouco mais, pra outras não. Mas vamos lembrar, né galera, o serviço é gratuito, então o pessoal precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E é claro, como não podia deixar de falar, os episódios que estão no Mais SBT passaram pelo upscale, inteligência artificial, estão daquele jeitão que eu já falei mil vezes aqui. Mas sinceramente eu já tô bem cansado desse assunto, e acho que você também. Tá bem, tá bem, não se discute mais. Eu só vou dizer o seguinte, o pessoal do SBT podia muito bem colocar as duas versões no aplicativo. Assim, do mesmo jeito que a gente muda sequer com o idioma original em espanhol ou a versão dublada, a gente podia colocar quero a cópia de sempre, quero a versão que eu sempre assisti, ou quero a versão com IA. Você tem ali a opção e beleza, agradaria todo mundo, todo mundo pararia de reclamar e tava tudo certo. Então pessoal do SBT, se chegarem algum de vocês isso aqui, ouça meu conselho com carinho. Acho que isso vai ser bom pra vocês, pros fãs, pra todo mundo. Acho que todo mundo ganha com isso. E assim, você já tem a cópia original ali, coloca as duas versões, pronto. Todo mundo vai ficar feliz. Agora, só no mais SBT vai dar pra assistir? Não. Ok, ok. Mas antes de falar sobre isso, quero que você responda a palavra-chave. Você já assistiu Chaves e Chapolin no mais SBT? Já baixou o aplicativo? Já entrou no site? Já colocou na TV? Como foi por aí? Comenta, porque eu quero saber como foi a sua experiência assistindo os episódios por lá. Se liga nisso. Streaming dribla SBT, fecha com Televisa e volta de Chaves é antecipada. Isso saiu na quinta-feira, dia 24, e todo mundo ficou atento. A partir do dia 25, três canais do grupo de mídia mexicano e estadunidense, Televisa Univision, estarão disponíveis para assinantes do streaming Zapping. Entre as atrações, estará Chaves, que retorna ao Brasil após hiato de mais de quatro anos. Lançada em 2023, a Zapping é uma TV paga totalmente pela internet, via streaming. Para o usuário, basta abrir o app e mudar de canal para encontrar uma transmissão linear. Então isso quer dizer que nós agora já temos Chaves disponível no Zapping? Sim. Mas, tudo são flores? Não. As novas emissoras estão disponíveis no pacote Full, que custa quase 90 mangos por mês. Ai meu coração. E seguirão a grade internacional com um sinal específico para o restante da América Latina, incluindo o Brasil. A exibição é apenas linear, ou seja, com dia e horário pré-determinados, sem opção de assistir sob demanda. É, pagar R$ 90,00 para assistir no modelo de ter que pegar ali, passando naquela hora específica, sem ser quando quiser. Pera só o que me faltava. Chaves está passando no canal Las Estrelhas, com dois episódios exibidos por dia, às 4h30 do horário de Brasília. Então se você quiser assistir os episódios no idioma original, fica aí mais uma opção. Agora, no idioma original, segunda a sexta, dois episódios por dia e tal. R$ 90,00 para um serviço como esse do Brasil, se você só tem interesse em ver Chaves, aí é difícil dizer se é caro ou se é barato. Vai de cada um. O que você acha? Vamos lembrar que é um serviço de várias emissoras, não é um negócio assim, ah, são R$ 90,00 só para assistir Chaves. Não, a não ser que você só tenha interesse nesse programa. Aí, é, é R$ 90,00 para assistir Chaves mesmo. Se você tem interesse em ver os episódios no idioma original, fica aí mais uma opção para você. Agora, você acha caro, acha barato, acha interessante ou não acha? Comenta também. E enquanto a gente espera as cenas dos próximos capítulos desse universo chavinístico que está pegando fogo há quase dois meses, vou deixar um vídeo antigo para você assistir aqui do lado, porque muita gente que está chegando agora nunca viu. Você já imaginou que Chaves, Seu Madruga, já mudaram tanto de figurino? Não? Então assiste aqui que você vai se surpreender. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.